Saudações à maior e melhor torcida do universo! Vamos começar aqui com o nosso bordão? Vesti o manto ao nascer e me acostumei a vencer. Muito obrigado pela sua presença. Vamos chegando na tarde desta segunda-feira para trazer algumas notícias que já estão separadas na pauta e, claro, poder analisar aqui junto com vocês o jogo de ontem. Tivemos alguns lances polêmicos que, na minha opinião e na opinião de muitos, tivemos aí uma atuação desastrada pela arbitragem, tanto pela equipe de VAR, tanto pela arbitragem no campo, que, na minha concepção, foi uma atuação já premeditada. Premeditada, num colui que existe entre CBF, rede de esgoto e, claro, alguns clubes paulistas. Mas vamos começar aqui. Peço a você que vai chegando agora no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, seus familiares. Caso você esteja chegando agora e não conheça o nosso canal, peço a você que se inscreva, ative o sininho de notificação para estar recebendo todos os nossos conteúdos. Gente, eu estou com algumas matérias preparadas aqui, vou tentar ser breve, vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, onde tivemos aí o Flamengo pecando no seu sistema defensivo e cedendo dois gols para o Internacional muito cedo. Falhou, tomou 1x0, conseguiu empate de forma brilhante com o Pedro. brilhante, que atacante que ontem jogou de forma, sim, magistral. Tomamos a virada novamente com o erro da defesa. Primeiro foi com o Isla e segundo foi com o Gustavo Henrique. inadmissível com a estrutura que nós temos, com o treinamento, o tipo de treinamento que nós temos, o sistema defensivo ainda falhar desse jeito e principalmente com duas peças que são fundamentais no elenco, que é o Gustavo Henrique e o Isla. jogadores desse gabarito, jogadores dessa voltagem, não pode errar desse jeito. Não é feio dar chutão. Ontem, alguns comentaristas falaram isso. Não é feio dar chutão. Tudo bem, é bonito, é bacana sair tocando. Às vezes dá muito certo isso, como vem dando certo. Eu não estou criticando esse tipo de jogada. Estou criticando que, em momentos de perigo, não é feio dar chutão. Não é feio. E o Flamengo pecou ontem no seu sistema defensivo com o Isla e com o Gustavo Henrique que, por culpa dos dois, tomamos dois gols do Internacional ontem. Eu, entre amigos, estou falando que foi 4x0 o Flamengo, porque os dois gols do Internacional quem deu foi o Flamengo. Então, era para ter sido calculado mais três pontos para o Flamengo, já que o Flamengo ganhou de 4x0. Infelizmente, tivemos duas falhas individuais do Isla e do Gustavo Henrique, como nós viemos falando aqui, acabando deixando escapar uma vitória lá dentro, lá dentro da casa deles, que é no Beira Valão, não é Beira Rico, lá não é o Rio, é um Valão, que eles tomaram posse para fazer o estádio deles. Então, lá no Beira Valão, deixamos de conseguir uma vitória muito importante que poderia nos deixar como líderes isolados. Tivemos aí uma segunda etapa de forma muito, muito superior ao Internacional. chegamos em momentos de jogos que fizemos aí, colocamos 70%, 75%, 80% de posse de bola. Massacramos o Inter lá dentro, merecíamos um resultado muito melhor. Merecimos a vitória. Merecimos a vitória. Aquele gol no final, com o Évitor Ribeiro, com o passe do Gerson, foi muito comemorado, como está sendo comemorado até hoje, até agora, por tudo que aconteceu no jogo. O Flamengo massacrou, 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 massacrou. Seria um pecado se nós saíssemos de lá com a derrota. Mas, graças a Deus, conseguimos aquele gol. Não foi um gol achado, foi um gol trabalhado. Um gol que já poderia ter saído bem mais cedo. E falo que se tivesse pelo menos mais cinco minutinhos ali, o Inter ficaria chorando aí durante uma semana, porque nós iríamos virar esse jogo. É isso, infelizmente, por falha da nossa zaga. Empatamos, mas estamos na briga. Vamos junto. Dando crédito aqui ao nosso amigo, também youtuber, Felipe Fontoura, que diz o seguinte. Campeonato Brasileiro. O Flamengo só perde para ele mesmo. E Felipe, você tem razão, meu amigo. Gente, eu preparei uma pauta aqui com algumas notícias e quero compartilhá-la com vocês. E vamos falar aqui de uma notícia que não é tão quente, mas é interessante. Vamos falar aqui sobre o nosso atacante Gabigol, que irá lançar um livro infantil, sem um gibi. O Gabigol vai lançar um livro infantil com curiosidades da sua história. A editora Pixel vai lançar em novembro o primeiro livro do atacante. A força de um guerreiro foi produzida pela legião de fãs mirins do craque do Flamengo. A publicação reúne curiosidades da vida do atacante que cresceu na periferia de São Bernardo, no ABC Paulista. Os pais do jogador lembram, por exemplo, que costumavam incentivá-lo a se esforçar mais nos treinos da infância, oferecendo a ele um pedaço de melancia para se fortalecer. Está aí, então cresceu, ficou forte, artilheiro do Brasil por três temporadas, campeão de tudo que participou. Parabéns, Gabigol, mais um trabalho excelente, excelente. As criancinhas vão se apegar muito aqui. Pegando um gancho aqui da primeira matéria que nós trouxemos, da minha análise sobre o jogo de ontem, a arbitragem prejudicou muito. A arbitragem prejudicou bastante, bastante, fazendo com que nós perdêssemos dois pontos e não ganhassem um. Como disse o nosso técnico Domi, completamente ao contrário de uns e outros técnicos aí, que quando perdeu para o Internacional, falou que perder para o Internacional e perder no Beira Rio é normal. Com o Flamengo, não, senhor. Com o Flamengo, não. Então vamos abrir aspas para o Domi aqui. Eu já disse, eu nunca vou falar dos árbitros, porque isso parece uma desculpa. Mas eu não entendi quando a imprensa falou que o VAR beneficia o Flamengo. Eu não vi da minha posição, eu não sei por que o árbitro não chamou o VAR. Tampouco quero saber. Isso é para a imprensa. Não, Domi, não deixa para a imprensa. Não deixa para a imprensa, porque a própria imprensa também ignorou, também ignorou os dois lances de pênalti ontem. Um em cima do Pedro, que ele foi empurrado pelas costas, e outro na cabeçada dentro da área, que a bola bate na mão. O tanque deles lá, que o garoto joga muito também, diga-se de passagem, o Patrick, ele com o braço todo aberto, a bola é cabeceada e vai na mão dele. E a arbitragem simplesmente ignora. Dois lances de pênalti ignorado pela arbitragem prejudicando o Flamengo. A CBF, que estava comemorando já a derrota do Flamengo, já falando assim, poxa, até que enfim, que em 11 jogos o Flamengo caiu em uma armadilha que eu preparei. Só que não foi dessa vez, CBF. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Arma buraco maiores, porque o buraquinho que vocês estão armando não está dando certo, não. Mas é isso. Fomos prejudicados, saímos de... com a mente cheia, cheia, com a mente cheia, com vontade de produzir e com vontade de pular cada obstáculo que vocês vêm colocando no nosso caminho. Gente, mudando a pauta aqui, vamos falar da notícia aqui sobre o atacante que está emprestado ao Fortaleza, Yuri César, que o Real Valladolid, da Espanha, que nesse momento está na zona de rebaixamento da La Liga e que pertence ao ex-jogador Ronaldo Fenômeno, está interessado em Yuri César. Atualmente emprestado no Fortaleza, dirigente do Flamengo não tem interesse em emprestar o garoto para a Europa. Vale lembrar que o Yuri César teve seu contrato de empréstimo com o Fortaleza prorrogado até o final de fevereiro e o clube já negou proposta pelo jogador que é tido como uma joia pela diretoria. Então está aí o Flamengo recusando a proposta do Real Valladolid pelo atacante Yuri César. Vamos falar agora que o Flamengo já tem em sua conta R$ 85 milhões. Você quer saber por quê? Devido ao Pablo Mário. O Flamengo recebeu R$ 85 milhões já na conta pelo empréstimo mais venda de Pablo Mário ao Arsenal. O clube ainda pode embolsar mais dinheiro dependendo do desempenho do defensor no clube londrino. O Pablo Mário se encontra machucado e o Flamengo ainda pode desembolsar uma nota depois que ele voltar e tendo alguns jogos. E também dependendo do seu desempenho, é um acordo entre o Flamengo e o time londrino. O Flamengo pode desembolsar mais uma nota sobre o zagueiro e que o Flamengo pagou uma bagatela de R$ 5 milhões. Vamos dar uma notícia importante aqui? Que o Pedro, o Flamengo já está em negociação avançada. Notícia boa aqui. O Flamengo com negociações avançadas para contratar em definitivo o atacante da Fiorentina que está fazendo história aqui no Mengão, o Pedro. O Flamengo está em negociação avançada para comprar o Pedro. A Fiorentina confirmou que deseja fazer um novo acordo com o Flamengo e o otimismo nos bastidores é muito grande. Mengão está agindo rápido e deseja firmar a permanência do artilheiro o quanto antes. Olha que notícia boa. Então, o Flamengo vai fazer uma excelente compra, um excelente investimento, já que o atacante vem demonstrando aí que é capaz, é capaz, é muito capaz de vestir o manto rubro-negro. Além de ser torcedor do Flamengo, ele vestiu o manto, o manto caiu muito bem nele e parece que ele está botando uma armadura para enfrentar uma batalha. Esse representa demais a camisa do Flamengo. muito boa notícia, muito boa notícia mesmo. Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Flamengo aí em busca de acertar de forma definitiva a compra do atacante Pedro. Ótima notícia. Gente, desde já eu vou agradecendo a vocês aqui pela colaboração. Muito obrigado. Eu peço a você que, mais uma vez, eu peço a você que você deixe seu like, deixe seu comentário aqui, o que te agradou, o que faltou. Deixe seu comentário, você estará colaborando demais. Caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, assim você estará ajudando demais aqui no nosso crescimento. Gente, muito obrigado a todos. Vamos em busca aí das primeiras colocações. Aliás, vamos em busca de firmar. Se firmar nas primeiras colocações, em breve, em breve, nós estaremos aí pegando essa liderança para não sair mais. Certas instituições vão fazer de tudo para que nós caímos na armadilha dela. Mas não vai conseguir. Contra tudo e contra todos, isso aqui é Flamengo. E não há quem consiga nos derrubar a não ser Deus. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado por estar aqui até o final do vídeo. Até a próxima. Saudações, Rubro Negra.